Olha a descida do time do Curitiba, manga pro cruzamento, sobrou o Paixão, faz a finta, bateu, pegou o goleiro Santos, rebate no Curitiba, tira de cabeça de lá um pedaço. Bem, me parece que é o Zeivaldo ali, vai mesmo o zagueirão, Terence, experimentou pro gol, Muralha! Foi no canto, fez a defesa, o Terence foi dali mesmo, hein, Fap, perto do meio da rua. É, o Muralha não pode ficar, não pode querer fazer golpe de vista, óbvio, mas essa bola ia pra fora. Escanteio para o time do Atlético com 10 minutos, tá com ela, meteu na área, o corte, o rebote, Terence dominou, na disputa por baixo, Terence ajeitou, bateu pro gol, pra fora! Bola perigosa do time do Atlético na indecisão da zaga coxa branca, olha aí o Terence, primeira marcação, ele vem, puxa, o Andrei não conseguiu cortar, quase, quase o primeiro gol do jogo, Pipeno. Terence é um jogador que além de ter muita técnica e bastante habilidade, não... Vai se projetando o Curitiba, meteu lá no Aleph Manga, Manga com ela, conduziu, cruzamento direto pro gol de novo, dessa vez o Santos tava esperto, bateu pra escanteio. O Manga teve uma abertura ali, ele tava mais longe do que no primeiro jogo, mas ao invés de cruzar, arriscou, Pipeno. O jogador quando tá com confiança, né, ele foi inteligente, tinha, na verdade, tinha pouco ângulo, mas numa dessa, o goleiro espalma pro meio, alguém pega o rebote, é isso aí, tá agressivo e dando muito trabalho lá pro lado. E são três homens na barreira, Paixão, o Andrei e o Gamalho, já autorizados, Zé Invaldo vem pra bola, experimentou no gol, ela vai pra fora! Ah! Mais um foguetasso, o Muralha tava nela, mas que pancada, Pipeno. Que pancada, né, o Atlético tentando várias finalizações aí de fora da área. Tenta se mandar o Curitiba, Marley tocou ali por dentro. Tony Anderson, boa ultrapassagem, é pro Manga, ele tem espaço, bateu pro gol! Gol! Gol do coxa! A Lef Manga, de novo ele, de novo ele, o executor do rival! Um contra-ataque bem armado, a festa no Couto Pereira em verde e branco. A Lef Manga, de novo escapando pela direita, ampliando a vantagem do Curitiba, olha o passe em profundidade. Um foguetasso, o Santos foi não acionado. Mais uma vez pra você o gol de A Lef Manga, o Curitiba amplia! 1 a 0 neste jogo, 3 a 1 no geral, Fábio Pipeno! E o que é a autoconfiança, né, o jogador que tá com a autoestima lá em cima consegue produzir esse tipo de lance, né. O Manga foi, recebe um lançamento espetacular, me pareceu do Tony Anderson. Uma jogada em que a finalização não é fácil, né, ele tá entrando... É falta para o Curitiba! Tem bola pra grande área, 39 a 1 a 0. Uma cobrança curtinha, Andrei arriscou pro gol! O Santos dá um tapa nela! Escanteio para o Coxa! Aí o chute do Andrei, mais uma boa contratação na temporada e jogador do Vasco, Pipeno! O Andrei, é o que eu disse, ele vai trabalhar muito. Ele é o cara de mais movimentação e de mais pegada e... Deitou, bateu em cima da marcação! Rebote é do Pablo, bateu pro gol! Muralha! Dá um tapinha, atira pra escanteio! O Pablo teve duas chances na segunda, conseguiu finalizar a bola perigosa, venenosa, Pipeno! Venenosa, difícil pro goleiro, porque a bola resvala nesse paredão aí e atrapalha, dificulta a vida do Muralha. Aí, purr, patch!